Ontem a briga foi feia Mas assim não pode ser Passa o dia à janela E esperando vê-la por ela O futuro melhorar Outra e meia, meia-noite Continuas a sonhar Enquanto o povo lá fora Vai chamando pela marina Sonhador e popular Oh, Marina Oh, Marina Oh, Marina Marina, Marina Oh, Marina Oh, Marina Oh, Marina 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 Lembra aquela sexta-feira Seus olhos de menina Seu perfume de mulher A sua cara sereia Sua pele macia e eterna Seu desejo de viver E cheguei perto dela Pelo canto da janela Para com ela passear Para com ela passear Ou então que eu entendi Porquê o povo lá fora Sonhador e popular Oh, Marina Oh, Marina Oh, Marina Oh, Marina 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 Lembra aquela sexta-feira Seus olhos de menina Seu perfume de mulher E a sua cara sereia Sua pele macia e eterna Seu desejo de viver E cheguei perto dela Pelo canto da janela Para com ela passear Foi então que eu entendi Porquê o povo lá fora Sonhador e popular Oh, Marina Oh, Marina Oh, Marina 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 Oh, Marina Oh, Marina 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 Oh, Marina Oh, Marina Oh, Marina 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 Amém